Cardini, até o tempo ele controla. Diga, Cardini, o mentalista. Dentro de alguns meses, estaremos produzindo a vida aqui no programa. Um ovo com pintinho, é isso? Exatamente. E hoje uma pequena experiência com a morte. Ah, em um minuto a morte? Isso. Ossos de um ser que já partiu. Um pinto, é lindo. Agora uma experiência de telequinésia, tudo musical. Está mexendo os ossos. Está ali. Será o espírito da galinha. Olha só. É lindo. Incrível. Esse é Cardini. Bem, o final é que não é a galinha, né? Eu acredito que sim. É um galo. É um galo. É um galo. Está certo. Bem, aguardem que em pouco tempo, aqui é o meu Deus, por aí. Cardini, o mentalista, estará olhando 7 a 10 minutos para o ovo e com a sua mente nascerá um pintinho que sairá caminhando pela bancada. E será filho do programa. Portanto, com o pinto ou com a galinha, de qualquer forma, jamais, jamais nos traia com outro programa por aí. Até porque não para nunca. Final de semana, sempre no ar. Tchau, 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 tchau.